Olá, boa noite para vocês. Está no ar o Boletim Tempo. E a cobrança do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul prevista para começar nesse sábado foi adiada. A data ainda deve ser definida pela Prefeitura. As 1.500 vagas disponíveis no Zona Azul ainda continuam com gratuidade. Quem agradeceu foram eles. Que prolongou, não sei quanto tempo vai passar, mas é bom sim, com certeza. Fica um pouco melhor, já dá um incentivo, talvez eles estejam pensando em rever essa taxa que eles querem colocar. Faz um mês que o sistema rotativo Zona Azul começou a valer. O período de fase educativa terminaria nesse sábado, mas o prazo foi prorrogado e segue sem data definida para começar a cobrança da taxa. O motivo não foi divulgado pela Prefeitura. Com o Zona Azul em funcionamento, a ideia é organizar o fluxo de veículos na área central da cidade. As vagas estão espalhadas em 17 ruas. Entre elas, Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins e 24 de maio. Além do Zona Azul, os estacionamentos rotativos devem continuar. As diferenças são, 3 horas no Zona Azul, o motorista deve pagar 3 reais. E se ultrapassar o tempo, pode ser multado. Nos estacionamentos particulares, 3 reais é a média do preço por 15 minutos. Mas aqui a pessoa paga pelo tempo que ficar na vaga, sem risco de multa. Por ser um pouco mais caro, dá segurança, dá tranquilidade ao proprietário do veículo. O seu Sérgio é um dos motoristas que devem enfrentar dificuldades no limite de horas estipulado pelo Zona Azul. E para evitar as multas, vai continuar pagando mais. Tem coisas que a gente não consegue fazer em 3 horas, aí a gente vai ter que tirar o carro, ter o trabalho de estacionar de novo, procurar vaga. Para poder estacionar de novo, eu acho que não compensa para a gente. A opção mesmo é o rotativo particular? É, o rotativo. E bem mais fácil, mais prático. Já chega, já estaciona e vai embora e volta a hora que quiser. A data para a cobrança começar a valer ainda vai ser divulgada pela prefeitura. O sistema rotativo do Zona Azul vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite e aos sábados até às 5 da tarde. O pagamento será feito pelo site www.zamanaus.com.br e também nos pontos de vendas que ainda vão ser divulgados. Em Parintins, moradores do Pascoal Alágio, um dos principais bairros do município, fizeram uma manifestação nesse sábado. Eles denunciaram o abandono do local e pediram melhorias na área. Os manifestantes fecharam a entrada do bairro Pascoal Alágio na zona leste da cidade e exibiram cartazes denunciando a situação de abandono das ruas, que com a chegada das chuvas se tornaram intransitáveis. Outro problema dos moradores é a falta de iluminação pública e a invasão ocorrida numa área próxima ao bairro trouxe insegurança e medo para os moradores. Francinaldo Garcia disse que se não houver uma resposta da Secretaria de Obras, as manifestações vão continuar. É uma vergonha para nós que adquirimos nossos lotes de terra comprando, para a gente ter uma moradia digna e a gente já está cansado de esperar. Não sabe mais a quem recorrer, porque entra prefeito, sai prefeito e a situação é a mesma, todo mundo enganando a gente. Esta funcionária pública diz que a cada dia a situação se agrava no bairro e a prefeitura não se manifesta. Estamos nesse sofrimento há anos, né? Todos os dias, a maioria de nós trabalhamos fora daqui do bairro, temos que sair praticamente nadando daqui, fazendo manobras nos veículos. E quem tem veículo e quem não tem, entra na água mesmo para ir para o seu trabalho, para ir para a escola ou até mesmo até no centro da cidade. Depois de acompanhar a manifestação dos moradores do bairro Pascoal Balágio, nós viemos aqui na Secretaria de Obras tentar um contato com o secretário Matheus Assayaghi, mas não foi possível. No entanto, assessores técnicos da Secretaria disseram que já existe um calendário de atividades programada pela Secretaria para todos os bairros da cidade, incluindo o bairro Pascoal Balágio. A manifestação continua até o princípio da noite de hoje. E um homem foi executado na Zona Norte de Manaus na noite dessa sexta-feira. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Notícias. O crime foi na comunidade Braga Mendes, no Cidade de Deus. José Wilson Soares de Souza, de 23 anos, foi executado dentro da própria casa. Segundo a polícia, homens encapuzados invadiram a residência e efetuaram dois disparos contra a vítima. Os suspeitos fugiram logo depois do crime e ainda não foram identificados. A especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E também na noite de ontem, um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Populares disseram que o motociclista trafegava na Avenida Itaúba, sentido bairro centro, quando outro motoqueiro fazia retorno. A vítima tentou desviar, se desequilibrou e caiu na via. Ele não usava capacete e morreu na hora. E nessa sexta-feira, 54 quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidos pela polícia militar na estrada de Novo Airão, dentro de um ônibus do transporte intermunicipal. Na ação, a PM prendeu o casal Tarcísio do Carmo Monteiro, de 21 anos, e Deusilane Praia Alves, de 25 anos. A droga estava escondida em duas malas e seria comercializada aqui na capital. Os dois foram encaminhados à delegacia de Manacapuru, onde ficam à disposição da justiça. Aprender inglês no shopping? Isso mesmo. Uma escola de idiomas aqui em Manaus alia diversão ao conhecimento. O projeto funciona em um dos centros de compras mais movimentados aqui da capital. Um lugar que mistura diversão, conhecimento e tecnologia. O mercado de ensino de idiomas tem passado por mudanças. O inglês, por exemplo, não é mais ensinado apenas em uma sala de aula comum, com quadro e carteiras. Os alunos vivenciam as atividades para aprender o idioma na prática. E sabe o que o José Carlos mais gostou por aqui? A decoração e também o jogo da memória ali no começo. E também eu achei muito legal a brincadeira do quebra-cabeça. As salas de aula são temáticas e entre os cenários escolhidos, o mundo encantado de Walt Disney, o Central Park, a famosa Casa Branca e a cidade do cinema. A escola, que é referência no ensino da língua inglesa há 61 anos, aposta na inovação com lousas, multimídia, touchscreen, o uso de tablets e robótica, permitindo ao aluno aprender a língua de forma diferente e na comodidade de um shopping center na zona centro-sul da capital. E há uma demanda de clientes que não querem se deslocar até o centro da cidade. Então isso tem sido realmente uma prática regular em quase todo o país de abertura de cursos de idiomas e demais cursos livres em shopping centers. Para que a gente possa não só atrair as crianças, mas manter as crianças aqui conosco, e não só as crianças, mas também os adultos, a gente se utiliza de uma série de recursos. A escola tem capacidade para 1.200 alunos com idade a partir de 7 anos. E agora você vai conhecer um projeto social Atletas com Cristo da Igreja Presbiteriana. Eles construíram uma quadra no distrito de Cacau-Pireira, na região metropolitana de Manaus, para incentivar os jovens a jogar bola e assim fugir da criminalidade. Meninos e meninas de 7 a 17 anos são o público-alvo. E pelo visto a única diferença dessa galerinha aqui é só a idade mesmo. Todo mundo é apaixonado por futebol. A Vitória, por exemplo, desde os 5 anos já sabe. Jogar bola é melhor do que brincar de boneca. Eu gosto muito e sempre gostei de esporte, por causa que eu acho muito legal. Desde quantos anos? Desde 5 anos. O João também se identificou com o esporte. O pai dele disse que foi por incentivo do projeto social Atletas com Cristo. Antes desse projeto ele não era muito interessado na bola. Depois que ele passou a participar do projeto ele se interessa demais. Agora ele está bem. E olha, Joãozinho já até imagina o futuro. Você vai ser um jogador de futebol, um craque. Que aí já está começando desde agora? Aham. Esta quadra vai ser exclusiva para os treinos de futsal e outras modalidades do projeto Atletas com Cristo. O principal objetivo deles é combater a violência, pregar o evangelho e impedir que essas crianças e adolescentes se envolvam no mundo das drogas. O objetivo do projeto Atletas com Cristo, você que está nos assistindo pai e mãe, é mudar essa sociedade, é fazer com que a polícia não esteja atrás desses jovens daqui a 4, 5 anos. A quadra foi construída com a ajuda dos apoiadores do projeto, membros da igreja presbiteriana. O espaço foi inaugurado nessa sexta. Dia 21 nós vamos estar fazendo uma peneira para dois clubes grandes do Rio, trazendo o ex-jogador-team aqui, onde esses garotos terão a oportunidade de jogar no time do sul do país. Além do esporte, o projeto Atletas com Cristo também tem vagas para voluntários. Os interessados podem entrar em contato por este telefone que aparece na sua tela. Pretendemos, juntamente com esse projeto e com os novos colaboradores, ter dentro da semana mais dias para conseguir atender essa demanda de pessoal, de crianças, aqui dentro do distrito do Cacau Pereira. Essa edição do Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima.